Nossa, olha gente, ficou uma dona Alice tá elegante, né? Eu trouxe de uma viagem a Istambul. Que linda! Que loucura, hein? Meu Deus, como a vida é cheia de surpresas. Eu acabei de perder os meus dois filhos. E agora eu descubro que a minha mãe não é a minha mãe, é a minha tia. E aí que minha tia mágica é a minha verdadeira mãe. Por isso que eu nunca disse nada pra você. Que não era pra dar um nó nessa sua cabecinha linda. Então o melhor é você achar que eu continuo sendo sua mãe e ela sua tia mágica. Joana, é importante você saber que você sempre foi muito amada por nós duas. É. O interfone, gente, peraí. Chegou, ele que chegou. Deve ser ele. É o pai biológico chegando. Quem diria que essa família ia aumentar assim, né? Ainda mais agora. Que a Joana tá deprimida porque nossos filhos desapareceram. As senhoras podiam ter escolhido uma hora melhor pra vir com essa surpresa, né? Francamente. Olha como ela tá deprimida. Felipe, por favor. Eu quero conhecer o meu pai biológico. Você me dá licença? Olha, é o seu Guilherme lá na portaria. O que eu faço? Eu mando ele subir? O seu Guilherme tá lá embaixo. Eu vou descer. Não, não, não. Não, não. Deixa eu andar. Por favor. Não, não. Agora não. Primeiro eu tenho que conversar com ele. A sua tia Alice tem razão. Primeiro ela precisa conversar com alguém em particular. Pois é. Eu não posso chegar lá embaixo e simplesmente dizer, essa aqui é a sua filha. Primeiro ele tem que saber que tem uma filha. Tá certo. Tá certo, eu. Mas amanhã não passa, por favor. Eu não aguento mais tantos mistérios na minha vida. Tá bom, minha filha. Obrigada. Obrigada, digo eu. A senhora me deu a vida. E a vida me deu duas mães maravilhosas. Pronto, já borrei a maquiagem. Vai que lá no elevador você retorca tudo. Tá bom, eu vou. Olha, orçam por mim. Por nós. Por nós. Ah, minha filha querida, amada filha. Só eu que não ganho abraço? Mas é brincadeira isso.